Um crime de homicídio sendo registrado aqui na cidade de Bacabal As primeiras informações é de que a vítima foi identificada aí como uma aresta As informações a princípio de populares é de que a vítima estava aqui nessa área Teve uma discussão com uma pessoa O elemento que acabou desferindo vários golpes de farca na vítima E até o presente momento ele ainda não foi localizado Não há muitas informações, a polícia trabalha ainda no intuito de buscar a identificação da vítima E até o presente momento a gente trazendo para você aqui As informações desse crime de homicídio registrado aqui na cidade de Bacabal Até o momento poucas informações Informações que a gente teve aí foi que um indivíduo em uma bicicleta Passou aqui próximo a alguns moradores Perguntando onde estava o indivíduo chamado Maresta Que eles estavam procurando ele para matá-lo E ouviram aí alguns gritos Quando foram ver aqui nesse terreno baldio O indivíduo estava aqui no chão, já caído Já sem vida A viatura do SAMU foi acionada, veio até o local, presteu o socorro Entretanto o indivíduo já estava sem vida Já encontrava sem vida Provavelmente ele é do local, ele é do bairro Então o que a polícia militar acredita é que as pessoas estejam com receio De nos informar acerca do acusado Então aí daqui para mais algumas horas aí a gente espera chegar mais informações aí Para que a gente chegue ao acusado ou à polícia civil Enfim, mas que o acusado ele seja preso